Música Olá, um abraço aos assinantes da Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Aos amigos da região noroeste, serrana e lagos, que interagem com a gente e ao Edgar Beranger, a família dos Silas e a turma da Rua Antero Perlingeiro, no centro da Princesinha do Atlântico, lá de Macaé. Um abraço. O Esporte Total desta quinta-feira está começando e hoje com a gente, matando a saudade dos assinantes Sidney Ribeiro. E aí, Sidney? Lula, boa tarde, prazer estar aqui com vocês aqui na Terceira Via. Saudoso realmente de bater nosso papo, botar nossa conversa em dia, falar um pouco de futebol, interagir um pouco aqui com você, com os nossos assinantes. Muito bem. Olha aí, rapaz, depois que o Vasco livrou seu Botafogo e o Fluminense do risco do rebaixamento, o time de Alberto Valentim perdeu ontem à noite, lá no Estádio Independência, para o Galo por 2x0. Domingo, última rodada, recebe o Ceará. E aí? É, o time do Botafogo mostrou ontem a equipe que é limitadíssima. Eu acho que esse Botafogo ali não se repete pro ano que vem. Um dos piores times do Botafogo da história, que trouxe dois ex-jogadores, o Diego Souza, que quando quer jogar ainda rende um pouco, e o Cícero. E a equipe perde muitas oportunidades. E ontem, a grande surpresa foi o lançamento dos garotos, né? O Juan, que foi o garoto que já vinha jogando. Embora ele fez um gol aí bonito a semana passada, compararam aí a Romário. Depois disso, ele já perdeu três oportunidades que o Romário não perde. Então, a gente não dá pra comparar, né? O Juan, o garoto. E ontem botou o Luiz Henrique, de 17 anos, que foi um menino, Luiz Cândido, que no início do ano, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, deu aquele bico no jogador lá, 15 de Piratas de Cabo, se não me engano. Foi expulso, todo mundo criticou nas redes sociais o jogador. E ontem entrou muito bem, não tinha visto ainda ele no profissional, estava escondidinho. E o Valentim botou ele no segundo tempo, fez uma partida muito boa, deu uma grande esperança, assim como esses garotos de 17 anos, que tem aí o Tales, Mário do Vasco, tantos outros aí. Ele jogou muito bem ontem, porque estava muito decisivo, indo pra cima, realmente, verticalizando a jogada. Então, o Botafogo precisa mudar. Acho que já pode mudar, já no próximo jogo, inclusive. Olha, será que o Botafogo vai ajudar o Cruzeiro também a se salvar? É, vai jogar em casa, né? Está buscando uma vaga na Sul-Americana. O Fluminense ontem deixou essa brecha. Eu acho que o Botafogo tem chance de ganhar, realmente, será ajudando o Cruzeiro. Embora, na minha torcida, seja para o Cruzeiro passar uma temporadazinha lá na segunda divisão lá, os grandes estão caindo. Já caiu o Vasco, caiu o Botafogo, caiu o Grêmio, caiu o Atlético. Exatamente. Almeiras, Corinthians. O Cruzeiro também já pode dar uma passadinha por lá. Pode dar uma passadinha por lá, é verdade. Para voltar com mais esse Zé Perrella, né? Zé Perrella. De um bom público no Maracanã enfrentou o Fortaleza, né? Do Rogério Senna ontem à noite. Sabe aquele jogo, né? Que é de doer, quando a gente está vendo? Pois é. A todo momento você sai da frente da televisão. Eu dormi, inclusive. Vai tomar um cafezinho, ou então tira um cochilo, abre uma garrafa de cerveja, vai na geladeira e pega e tal. Horrível. Terminou do jeito que começou. Zero a zero. Se foi ruim para o Fluminense, né? É menos ruim para o Fortaleza que já chegou em 50 pontos. É, o Fortaleza, depois que o Rogério Senna voltou, ele caiu muito com a saída do Rogério, voltou. A gente falava até em off aqui, né? Que a gente achava que o Rogério, quando foi para o Cruzeiro, estava preparado em função das passagens, né? Do estágio que ele fez no Fortaleza, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, enfim, a Série B, campeão da Série B, achávamos que ele estava preparado. E ele chegou no Cruzeiro, encontrou o Fred, encontrou o Tiago Neves, encontrou o Dedé e acabou derrubando ele, que voltou aí naquela equipe intermediária que a gente sempre fala, Luiz Cândido, voltou, o Fortaleza voltou a crescer com ele, ele manteve o padrão, os jogadores e o Fortaleza já está na Sul-Americana, coisa que o Fluminense, o Botafogo não está conseguindo aí, está brigando ainda em relação a isso. Exatamente. Mas quem após o jogo, quem falou após o jogo, foi o técnico Marcão, aliás, Rogério Senna falou também, vamos ouvir. Nossa equipe terminou, a equipe terminou o jogo perdendo as oportunidades, então acredito que não faltou ousadia, a gente tentou colocar o Wellington Ney para a gente abrir mais um pouquinho do nosso jogo, a equipe do Fortaleza marcou muito bem por dentro, trouxemos o Daniel para dentro, para dar um pouquinho de velocidade ali junto do Gilberto, o JP, para a gente criar essa parceria ali junto com o Marcos Paulo na frente, criar uma situação também do um contra um, a gente continuar em cima, continuar marcando lá em cima e continuar criando as oportunidades. E na final do Evanilson, na última substituição, a gente realmente tem que esperar mais um pouco, porque dois jogadores estavam dentro de campo, sentindo algumas pancadas, em princípio de lesão, assim, não vai ser tanto o Digão quanto o Gilberto agora vão ser avaliados pelos médicos e realmente essa terceira a gente teve que esperar mais um pouco, desde o momento que a gente sentiu que eles poderiam terminar a partida e a gente arriscou por mais um jogador de frente para tentar. A proposta da nossa equipe foi de atacar, manter nossa posse de bola, manter o nosso jogo. A equipe do Fortaleza jogou numa linha mais baixa até em algumas partidas que a gente acompanhou, eles adiantaram mais, nos criou bastante dificuldade, mas nossa equipe, os dois tempos jogando em cima, primeiro tempo mais amarrado, um jogo mais amarrado, mas igual mesmo com a nossa posse, mas no segundo tempo, nossa equipe continuou jogando em cima, criamos algumas opções e terminamos o jogo em cima da equipe da Fortaleza, perdendo as chances de gols, poderíamos, com certeza, sair daqui com um resultado que seria uma boa vitória, que seria justo pelo que nossa equipe criou no segundo tempo. É difícil o que você quer, eu gostaria de poder estar com 52 pontos e ter a mínima chance de jogar no Castelão com uma chance de uma pré-libertadores, então a gente se frustra um pouco com relação a isso, mas também a gente tem que ver o outro lado. Fortaleza fazer 50 pontos na Série A, ter uma arrancada como teve no segundo turno, também a gente tem que valorizar esses atletas. E no futebol é assim, é muito difícil se manter o poder de concentração, quando você atinge objetivos, que para muitos era impossível, você consegue atingir um objetivo e às vezes você perde um pouco de concentração, acho que foi o caso do primeiro tempo do jogo de hoje, infelizmente abaixo, muito abaixo do normal que a gente joga. Mas eu acho que o time competiu no segundo tempo, mesmo quando teve com 10, conseguiu se postar no 4-3-2, ali na frente, a gente deixou a Kiesa com o André, aí com o Edinho, porque nós não tínhamos mais substituições para fazer uma pena, o Osvaldo sair tão cedo, machucado, né? Então o time soube se postar dentro de campo e aguentar a aparição do Fluminense com o jogador a mais, até que o jogo se igualou, e o jogo se abriu muito, né? Foi chute para lá, finalização para cá, finalização dos dois lados, e no final ainda o Fluminense levou mais perigo, o Felipe fez duas boas defesas, né? No final. Então nós finalizamos um pouco mais de fora da área, a longa distância, mas foi um jogo abaixo, que eu posso dizer da nossa média. Também tenho cansaço, né? Viajando já, jogo quinta, domingo, quarta, com viagem, nós não conseguimos nem vir direto de Goiânia para cá, temos que ir a São Paulo, ficar esperando, pega avião, vem para cá, já está na hora de jogar de novo, né? O jogador também não é máquina, né? Mas, assim, feliz pelos cinquenta pontos alcançados, com o objetivo de tentar, falei para eles agora, se manter focado, sério, fazer mais dois treinamentos, sexta e sábado, e tentar a vitória como uma despedida nossa do Castelão, no jogo de domingo, que é um jogo dificílimo contra o Bahia. Pois é, na última rodada, o tricolor enfrenta o Corinthians, em São Paulo, né? E o Flamengo, hein? A gente fala no segundo bloco sobre o Flamengo, vamos bater um papo. Olha aí, tem participação também do Dom Américo, aquela gozação de sempre, Dom é fora de sério, né? Dom Américo é espetacular. Segura aí, é pá e bola. E aí E aí E aí E aí E aí